Um smartphone traz inúmeros recursos e inúmeras funções interessantes que você pode usar. Uma delas é que você defina fotos como papel de parede, seja aí da tela inicial, seja também da tela de bloqueio. E essa é uma função bastante legal que você tem e você vai conferir nesse smartphone no Moto G23. Bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou Ederson William e bora aqui para o tutorial. Note que aqui no meu papel de parede, essa tela inicial, eu estou aqui com esse papel de parede padrão. Se eu clicar aqui para bloquear e vou desbloquear, vai mostrar esse papel de parede aqui. Então beleza, nós vamos alterar. Para alterar eu posso fazer o seguinte, vou clicar para cima e vou procurar o app Fotos. O app Fotos é o visualizador de fotos, de imagens desse celular. Eu clico aqui, fotos. E agora eu vou procurar onde estão minhas fotos. Pode estar aqui em Fotos, mas principalmente é mais fácil você ir para a Biblioteca. Aqui em Biblioteca você vai acessar diversas fotos, diversas imagens do celular. Aqui em Biblioteca eu vou procurar, poderia estar aqui nessas pastas de screenshots, câmera, download nos álbuns. Eu vou aqui que eu sei que ela está em Download. Aqui em Download eu posso escolher. Por exemplo, essa foto aqui. Gostei dessa foto, então agora é ela que eu quero. Então vai aparecer diversas opções disponíveis. Eu vou clicar aqui em cima, nos três pontinhos. Aqui nos três pontinhos temos várias outras opções. Quando eu cliquei, ela apareceu várias opções aqui disponíveis aqui em cima. Várias opções. Apenas clicando nos três pontinhos. Então cliquei, apareceu mais opções. Posso rolar para o lado e vai ter aqui usar como. E nós já vamos seguir. Antes de seguir, se inscreva no nosso canal, faça sua inscrição e ative também o sininho. Que assim você recebe a notificação dos próximos vídeos. Todos os dias temos um vídeo bem legal aqui no canal. E com certeza um vídeo desses vai te ajudar. Um vídeo desses você vai descobrir algo novo no seu smartphone. E vai pensar, se eu não estivesse inscrito nem saberia. Porque essa notificação chegou e foi um vídeo super interessante. Então conto com vocês. Você vai vir agora na opção usar como. E agora usar como. Temos várias opções. Você vem aqui no cantinho. Fotos plano de fundo. Então é isso que nós queremos. Clico nessa parte aqui. Clicando nela. Ele vai aparecer agora se eu quero definir como plano de fundo. E eu quero definir como plano de fundo. E agora? Tela inicial. Tela de bloqueio. Ou tela inicial de bloqueio. Essa aqui vai definir para as duas. Mas eu não quero. Eu quero telas diferentes. Então tela inicial. Tela inicial. Já definindo. Beleza. Vou clicar para trás. E posso vir aqui ó. Na tela inicial já foi definido normalmente. Mas vou lá para a tela de bloqueio. E olha o que acontece. Na tela de bloqueio. Ele vai pegar aqui. Se você definiu para os dois. Ele já fica para os dois aqui. Se não. Ele vai lá para a tela inicial. E a tela de bloqueio fica diferente. Vou colocar agora na tela de bloqueio. Diferente. Então eu clico aqui ó. Nessa opção para ir no app fotos. E indo na opção do app fotos. Eu vou escolher outra imagem. Essa outra imagem. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou lá nos três pontinhos. Vamos procurar agora a opção usar como. Aqui usar como fotos como plano de fundo. Beleza. Vamos definir como plano de fundo. E aqui ó. Tela de bloqueio. Na primeira vez eu disse que eu ia clicar tela inicial. E acabei clicando nessa de baixo. Mas não tem erro. Você sempre escolhe. Então como eu já cliquei aqui. Ficou as duas. Eu vou mudar só a tela de bloqueio. Então tela de bloqueio. Clico em cima. Então vai ficar só para a tela de bloqueio. Então vamos lá. Cliquei aqui ó. Tela inicial está essa. Bloqueio. Desbroqueio. Tela de bloqueio está essa outra. Ficou diferente. Ficou outra imagem. Você tem esse recurso que é super bacana. Super interessante. Na parte de cima do vídeo. Você vai encontrar uma playlist. Que eu já convido você para maratonar. Assistir vários vídeos. E você vai gostar do conteúdo. Vai descobrir novas funcionalidades do seu smartphone. Gostou do vídeo? Deixe um like. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.